Música Liga comigo é por causa de ciúme Se tem ciúme é sinal de querer bem Mas se um dia chegar a realidade Ainda te quero e não amo mais ninguém Meus olhos choram de saudade de você Faz muito tempo que não sinto o seu calor Minha querida você tem que compreender Que um coração não pode ter dois amores Música O meu benzinho sei que já sofri demais Me desprezou pra amar outro qualquer É muito triste a dor de uma saudade Se me sofrendo por amar quem não te quer Enxuga o pranto que neste momento cai Por sua causa destruiu nossa união Enquanto eu vivo a sorrir do seu fracasso Você soluça implorando meu perdão Música 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 Legenda Adriana Zanotto